Ela fez tão brilhantemente, ela age exatamente como a Winifred agiu durante todo o primeiro filme. Depois a gente tem essa cena onde a pequena Sarah entrega o jogo exatamente como ela faz na abertura de Abracadabra, quando os aldeões querem entrar e invadir a casa depois que elas pegaram a Emily. Vocês lembram? Olha só. Abram a porta! Não estamos aqui! Tô numa tarde tranquila em casa. Sugando a vida de criancinha! Ai, agora já essa aqui é muito óbvia, né? O momento em que a pequena Mary fala pra elas formarem um círculo calmante. Essa aqui tá na cara, né, gente? Talvez devêssemos formar um círculo calmante. Sim. Eu sugiro que formemos um círculo calmante. Eu estou calma!